Oi meninas, tudo bem? Bem-vindo ao vídeo de domingo que tanto amamos, né? Sejam muito bem-vindas as meninas aí que estão chegando agora. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Se gostar já vai dando like aí pra mim, porque isso é bem importante. E no vídeo de hoje eu quero mostrar aqueles looks, ó, chuchu beleza pras nossas viagens aí dos meses de janeiro, fevereiro. Eu tenho que agradecer aqui, gente, a sugestão da Rayana Silva. Beijo, Rayana, e eu vou fazer um vídeo aqui com looks inspirados pro nosso carnaval aí, que tá pertinho já em fevereiro. Vou fazer, tá? Pode deixar. Beijo pra Ivonete Barbalho. Beijo, Ivonete. Josefa Sara Amorim. Beijo, Josefa. E Ivonete Justino de Juazeiro do Norte, Ceará. Beijão, tá, Ivonete? Muito obrigada a vocês todas pelo carinho, pelo comentário. Eu leio todas. Tantos comentários pequenininhos, às vezes é só um coraçãozinho, às vezes é um comentário inspirador, né? Reconfortante e muitos, muitos, muitos comentários que realmente eu aprecio bastante. Então, vamos começar o vídeo. No final, vou mostrar meu look, tá? De viscose, fresquinho, alegre, uma cor aqui vibrante. E vamos começar, gente. Pras meninas que estão viajando, que vão viajar, pra se inspirar, levar, sabe o quê? Vestidos bem longos. Esse daqui tem uma pegada, né? Étnica, não parece aqueles vestidos, né? Do Peru, né? Então, olha só que trabalho lindo. E essa combinação, né? De flores com fundo preto. Desculpa, gente, balançou. E embaixo, essa barra aí, com essa folhagem, né? Azul. É um vestido deslumbrante e a cara, assim, de quem, sabe? Tá querendo impactar mesmo nas viagens e ficar belíssima. E perceba aqui que ela tá com uma biju também, combinando com a vibe, né? Com a ideia da roupa. Então, quando você usar uma biju diferente, pense na roupa, pra ver se fica harmônico, se fica tudo equilibrado e bonito. Vamos para o próximo. Esse daqui, gente. Eu tenho a impressão que eu já mostrei esse vestido pra vocês, mas eu vou mostrar de novo. Porque a estampa dele também é muito diferente. Tem um toque aí também alegre, né? E ele é cheio de quadradinhos. E para as minhas amigas costureiras, aí, olha, repara no bolso. O corte desse bolso. É soltinho. Tem uma manguinha aqui, caidinha, né? Que ela fica, assim, bem desenhada no braço. E essa estampa, combinado com o cordão, né? Também. Muito bonitinho, gente. Esse vestido é lindo. Vamos para o outro. Esse daqui não é um vestido. É uma combinação de pantacur, tá, gente? Teve uma moça que me perguntou se pantalona... Se eu não me engano, se pantalona podia ser curta. Então, tanto pode que eles adotaram esse nome pantacur, que é a pantalona curta, tá? Então, tá aqui, é a pantacur, que é um machado aqui da nossa moda, porque substitui muitas vezes a bermuda, né? Dá um toque de classe com descontração, com um visual moderno, né? A pantacur é moderna e tá aqui, gente, olha só. Combinando o amarelinho da camiseta, uma camiseta mais socialzinha, porque ela é de seda, tá? Então, esse visual aqui, gente, é bem legal pra quem tá trabalhando nesse calor aqui, né? Do nosso verão. Então, uma roupa fresca, leve, elegante ao mesmo tempo, né? Se colocar um saltinho, tá próprio aí pra ir pra trabalhar, tá adequado, é um look de trabalho. E tirando o saltinho, colocando uma rasteirinha, um tenizinho branco, já vira aí um visual de passeio. Então, é um look versátil esse daqui da camisetinha de cedinha com a pantacur. Se for só pra passeio, pode colocar uma camisetinha mesmo de malha aí, dessas malhas da Erick, que não tem problema nenhum também. Vamos para o próximo look. Esse daqui, gente, é tudo de bom, uma saída de praia, né? Tudo a ver agora com o nosso tema. Uma saída de praia ampla, com bastante tecido, pra gente ficar confortável, sem marcar nada. Porque tem muita gente aí que não gosta de marcar o corpo e com toda a razão. E olha o detalhe aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha o detalhe aqui da modernidade dos pompons. Pompom tá muito na moda, gente. Eu tenho uma blusinha de pompom que eu adoro. Esse daqui, ó. Pompons na sandália, na bolsa, na bolsa de palha. E também na saída de praia, né? Ele é todo rodeado aqui do pompom. Muito bonito, gente. Uma graça. Tem dois aqui embaixo, ó. Perto do pé. E toda branca essa saída, né? Linda, linda, linda. Maravilhosa. Com esse cadastro aqui. E de manga e confortável. E fica um visual super legal aí pra você sair da praia, já ir almoçar, já ir passear um pouco. Conhecer o ambiente, conhecer a cidade. Com a saída de praia mesmo, que é quase um vestido. Esse daqui também eu achei maravilhoso pela combinação das cores azul com amarelo, que é sempre um acerto, né? Essa combinação. Assim como eu já falei aqui que listras, né? Com vermelho, listras com azul fica bem legal. O azul com amarelo sempre dá certo, né? E é uma estampa também, parece estampa de lenço, sabe? Então, muito bonita e combina com a nossa estação, né? Tanto é que a modelo tá num ambiente de praia. Olha os coqueiros lindos aqui atrás. E é um vestido e pode fazer às vezes, como ela tá descalça, pode fazer às vezes de saída de praia, né? Essas saídas de praia mais arrumadinha, pode ser usada como vestido e saída de praia. E tem algumas saídas de praia blusa, que dá pra usar como blusa, né? Como uma roupa passeio e também pra ir pra praia. Esse daqui também eu achei maravilhoso. Trouxe aqui pra vocês um vestido longo. Tô trazendo muita coisa longa hoje, né, gente? Bem longo, então às vezes não fique com receio de usar vestido longo, é bem rente ao chão, porque fica legal também. Lógico, se não quiser, faz uma barrinha, né? Pra não ficar varrendo aí o chão. Mas assim fica bonitinho também, fica ao seu gosto. Das duas maneiras que usar, fica legal. E esse vestido é incrível, porque ele é comportadinho. Penso nas meninas evangélicas que se sentem mais confortáveis ao cobrir o braço. E ele tem aqui estilo camisa, né, com botãozinho. E tá aí, gente, uma estampa delicada. Muito bonito. Passeando aí no shopping, né, às vezes me perguntam qual look aí mais apropriado pra se passear nos shoppings. E esse daqui também, no nosso verão, cai muito bem, né? Vamos lá. Vamos para o próximo. Esse daqui eu trouxe pela beleza da pintura. Parece um quadro, né? Esse vestido é maravilhoso. Dá vontade de ficar olhando pra sempre, sem cansar. Porque olha essa flor, olha esses quadrinhos aqui, esse xadrez colorido. E embaixo, né, essa planta, essa vegetação azul. Gente, tudo é muito lindo, né? É um visual mesmo de pintura de obra de arte. Então, esse vestido tomou meu coração. Eu resolvi aqui trazer pra vocês. Fora que a modelagem dele é soltinha, tem manga. Então, é ótimo aí pras meninas que querem conforto, sem mostrar muito. E me parece fresquinho, né? Tecido mesmo fresquinho. E tá aí, gente. A beleza desse vestido é indescritível, né? E dá pra todas as idades. Você vê que é uma moça jovem, mas pode ser usado perfeitamente por meninas, né? De qualquer idade, de qualquer corpo. Porque ele é, né, soltinho. Esse daqui também é um visual trabalho, tá? Porque sempre me pedem, como eu falei pra vocês, eu vou mesclando, combinando looks de trabalho pra época do verão com looks de viagem pras meninas que estão de férias. Então, esse daqui, look trabalho, dá uma geral aí, gente. Combinação de azul com branco. Essa calça poderia ser verde água, poderia ser lilás, bem clarinho. Importante são as cores claras, né? Então, tons pastel ficam muito bem nessa época do ano, porque não esquenta muito, né? É agradável aos olhos, delicado. E tá aí, gente. Um bom look de trabalho. Essas calças estão bem em evidência, bem na moda, tá? Então, tá aí. Uma bela combinação e fácil de achar nas lojas. Looks de trabalho na C&A, na Rene, na Riachuelo, vocês encontram com facilidade. Trago aqui também um look aí. Trabalho também, gente. Trabalho no verão. Essa época do ano, né? Aqui a moça tá com uma blusa de manga compridinha. Mas você pode adaptar a sua região e usar uma blusa branca de manga curta, né? Como às vezes as pessoas trabalham... Às vezes... Não, né, gente? Na maioria das vezes as pessoas trabalham em ambientes com ar-condicionado muito forte. Principalmente as grandes executivas. As pessoas que trabalham em agências bancárias. Agências de viagens. Então, fica a dica também de blusas leves, né? Ao mesmo tempo com manguinha branca. Porque o branco sempre é mais fresquinho. Combinado com uma saia lápis. Porque a saia lápis é, por essência, uma saia formal, elegante. Que combina aí com ambientes de trabalho, né? Mais respeitosos. E essa estampa também está bem feirão. Bem delicado. E olha que ela combinou a blusa branca com a saia florida. Com fundo branco, né? E a bolsinha verde pra combinar aí com a folhagem. E ficou tudo perfeito. Esse look é fácil de a gente copiar, né? Fazer aí. Às vezes a gente já tem até no nosso guarda-roupa uma saia parecida com essa. E é só montar aí na sua casa esse look. Deixa eu ver um outro aqui. Trago outra saída de praia. Essa daqui também bem bonita, né? Combinado com esse chapéu aí de palha. Óculos escuro. E tá aí, gente. Muito linda. Essa saída toda aberta com botões. Parece ser de linha, linho, né? Tecido de linho. Olha só. De algodão, bem confortável. E é um chamizê, né, gente? Quando o vestido é todo aberto assim... Desculpa, hoje eu tô batendo na câmera. É todo aberto assim. É um chamizê muito charmoso. Não disse que não é um charme? Pessoa sair da praia desse jeito. Muito lindo. Esse daqui também eu gostei bastante aí pra passeio. Um vestido longo, amarelinho, né? Um amarelo bem suave, bem calmo, bem delicado. E tá aí, combinado com flores. O floral, repito, tá bem na moda. Ela colocou o cintinho na parte de baixo, né? Abaixo da linha da cintura. Quase pegando no quadril. E ficou um charme também. É uma maneira diferente de usar o cinto. Você pode usar mais acima ou mais embaixo. Ficou super charmoso também. Tá aqui, gente. Vestido longo, tá? O vestido longo com bolsas grandes é outro charme que eu percebo que quando as pessoas optam por usar um vestido longo com uma bolsa, um sacão, né? Isso aqui é um sacão, gente. Uma bolsa saco. De um material mais rústico. Fica um charme. Fica lindo mesmo. Tá aí uma outra dica que eu deixo aqui pra vocês. E essa eu sei que vocês vão adorar. É outra saída de praia aqui. E saída de praia com essas estampas de zebra, né? De onça. Com essas cores mais pra preto, branco, preto com off-white. Fica lindo, lindo, lindo. E tá aí também o chapéu. Esse chapéu tá em todas as fotos. Faz muito sucesso, né, gente? E esse daqui é uma outra opção de saída de praia maravilhosa. Linda, linda, linda. E não tem nem o que se discutir. Fendas, né? As fendas são até bem discretas. É até o joelho e fica tudo certo aí. Muito bonita essa saída. Dá pra usar como vestido. Outro vestido aqui que eu trago, vestido longo com também estampa, né? Uma estampa mais étnica, mais assim, hippie, né, gente? Tem uma pegada hippie. E tá aí combinado com bolsa com franjinha. Bem longo também. E olha as cores. Maravilhosa. Verde com rosa. Tudo de bom. Muito bonito esse vestido também. E eu sei que às vezes a gente fica com medo de usar manga no verão, né? Mas nem todos os dias do verão são escaldantes. Então, pra aqueles dias de calor mais ameno, né? Dá pra usar sim uma manga ampla, né? Se o tecido for bem gostosinho, bem fresquinho, dá pra usar sim. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, acabou. Então, gente, eu vou mostrar agora o meu look. O look de hoje é esse daqui. Esse vestidinho de viscose. Gostei, adorei essa cor, né? Sobressaiu aqui porque eu sou bem clarinha. Gosto, adoro esse tipo de recorte de ombro. Acho que fica bem em todas as meninas. E ele é da Emporio Rio, tá, gente? Ele é bem soltinho, mas vem com essa faixa. E eu adoro isso. Parece até cortina, né? Geralmente as cortinas têm isso, mas eu gosto dessas franjinhas na roupa. E eu gosto de pompons também. Então, ele é florido. Simples, gente. Não tem nada demais. Foi super baratinho. Foi R$25,00 esse vestido. É mesmo pro verão. Pra ficar aí confortável. E com uma cor mais vibrante pra vocês. Agora eu quero mostrar uma frase. Que eu super gostei essa semana. E é essa daqui. Caiu muito bem. Pra mim, né? E eu acho que cai pra todas. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. E isso é muito verdade. Porque esse ano, tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. E é isso. Com essa frase eu deixo vocês, tá? Deixo vocês. E muito obrigada. Se inscreva no canal, quem não me conhece. Um beijo pra todas. E até quinta-feira tem vídeo, tá?